Meu filho, o único bem que eu tinha, seu desgraçado, maldito desgraçado, você não vai roubar o meu filho de mim! Cala a boca! Maria Paula, calma! Presta atenção que você tá fazendo! Eu sei o único bem que eu tô fazendo, eu acabei de me fazer calar a boca! Cala a boca! E agora? Você vai calar ou quer sentir o peso da minha mão na tua cara? Desgraçada, eu vou te quebrar a cara! Aqui! Vou te fazer engolir tudo que você falou do meu filho! Eu vou acabar com a tua raça! Não vai me acessar! Eu vou te passar! Ah, Maria Louca! O que você tá fazendo aqui? Vim aqui, te dá uma surra, sua desgraçada! Cala a boca! E se prepara pra apanhar! Falta a sua raça! Falta! Falta! Falta a sua boca! Falta pra apanhar! Tá indo para ela! Sai! Sai! Parra! Type que você tá pegando! Sai! Vai!